Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. E hoje nosso programa está super interessante, com um grande profissional falando de dente, mas também falando da estética, que é o Dr. Ali Uali, dentista das famosas. Tudo bem contigo, doutor? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus, Tamires. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Para começar, gente, o que me chama atenção é, doutor Ali, por que o doutor das estrelas? Você pode explicar um pouquinho para a gente, doutor? Então, me formei faz três anos, eu trouxe uma metodologia, uma odontologia diferenciada de primeiro mundo. Aqui é um atendimento VIP, onde a gente pensa e preconiza o paciente. A gente faz com que o paciente se sinta à vontade. Sim. Porque hoje em dia, o paciente vem no dentista por causa do quê? Da dor. Tem gente que tem medo de dentista. A gente tenta demonstrar para o paciente, para ele que se sinta que ele não está no dentista. O paciente vem, a gente chega, ele chega, ele é bem recebido aqui na clínica, ele senta aqui, a gente conversa, um bate-papo. A gente acaba tirando fotos dentro de um estúdio, a gente acaba colocando na TV, todos os detalhes, explicando direitinho como é que funcionará. O que é o diferencial? A gente tem programas, por exemplo, um programa da Romênia, que eu uso, planejamento do sorriso. O paciente vem aqui, por exemplo, ele ainda não sabe como é que ficará o sorriso dele. É o sonho dele, por exemplo, colocar lente de contato. Eu tento mostrar para ele, já na hora, como é que ficará o sorriso dele. E ao mesmo tempo, harmonização facial, por exemplo. O paciente vem, a gente acaba mostrando cada detalhe, minucioso, como é que ficará o rosto dele futuramente. É um planejamento 3D, tudo em si completo. Graças a Deus, todos os pacientes, eles acabam gostando e saindo satisfeitos. E ao mesmo tempo, eles têm uma confiança enorme. E o que eu observo também, na clínica doutoral, é o equipamento. Você está muito bem amparado de equipamentos, de última geração. Sim, a gente sempre tenta trazer tudo que lançar. Tudo que há de melhor. Tudo que lançar, a gente vai estudando, vai viajando para o mundo todo, para a gente tentar trazer os melhores equipamentos. A odontologia em si e a harmonização facial, cada vez mais, vai mudando o ensino e o conhecimento. A gente, aqui no trabalho nosso, a gente se baseia em evidência científica. Tudo em si, há evidências, há estudos que comprovem. Tudo que é lançamento, é melhor. Qual a diferença da lente de contato e facetas? A lente de contato e a faceta em si, eles se dão pelo nome em si, mas os dois são os mesmos materiais. Única diferença da lente, hoje em dia, como a gente fala para os pacientes, que é lente e faceta, o desgaste. A faceta, ela merece um desgaste um pouco maior, mas as duas são porcelana. O que é o diferencial dela? Uma terá um desgaste maior e a outra menos. Hoje em dia, a gente tem a tendência, na nossa odontologia, ter um desgaste minimamente invasivo, que não tenha uma invasão completa no dente, para o paciente em si não perder toda a textura do dente em si. A lente de contato em si, como antigamente, a moda era, por exemplo, o branco-branco. Hoje em dia, eu trago, por exemplo, a lente joia. O que é essa lente joia? Muitos pacientes falam, nossa, doutora, a gente quer colocar não a lente de contato. Eu causei uma dor de cabeça para os meus pacientes, porque todo mundo está perguntando, o que é lente joia? A lente joia em si, é uma lente específica. Eu fui estudar com os profissionais dentistas de Dubai. Em Dubai, hoje em dia, eles não estão usando aquela lente branca, branca, branca. É uma branca seca, né? O que hoje em dia, muita gente ainda está usando. O lançamento em si, lançou, né? Sempre a gente tem tendência a trazer coisas novas. Hoje em dia, é a lente joia. O que é? A textura dela, o brilho dela, causará um impacto maior para a sociedade em si. Quando você olha para uma pessoa, você fala, meu Deus do céu, que lindo. Você acaba não olhando em si para o dente. Porque, por exemplo, digamos que é um dente branco, branco seco. Porque você vem aqui na clínica, obviamente que você vai querer colocar lente ou faceta branca. Você não vai vir para colocar amarela, não é? É verdade. Então, mas... E você imagina a gente colocar uma lente que seja específica para o próprio paciente? Tem essa tecnologia também, que eu tiro uma foto, eu mando no programa, que é da Romênia, chamado Smile Cloud. Esse Smile Cloud é estudado o rosto do paciente. Por quê? Cada paciente, ele merece sua própria identidade. O sorriso em si, eu falo uma coisa, o sorriso é a roupa mais linda que vocês irão vestir. Amém, é verdade. E o sorriso, ele muda vidas. E nesse planejamento, a gente tira a foto, a gente acaba não estudando somente dente. Esse é o diferencial. A gente estuda o olho do paciente, a cor da pele, o rosto do paciente. Eu vejo com uma harmonização perfeita, para ser corretiva, tem que ter um sorriso perfeito e uma mordida equilibrada em si. Agora falando em sorriso e falando em faceta, porque a gente não planeja em nada disso, mas a minha curiosidade, conforme nós vamos envelhecendo, a cor do dente também muda. Eu não vou ter a cor do meu dente de 20 anos com 60 anos. Ele vai ficando, ele muda um pouquinho a cor. E fica uma cor muito linda até, né? Se for um dente bem cuidado, fica bonito. Agora te pergunto, essa mudança de dente, agora eu com 70 anos, eu vou imaginar, eu coloco os dentes brancos, as tacetas, e a minha pele não corresponde àquela boca linda. Você não acha que fica esquisito? Então, por isso a gente tem esse programa, que a gente vai demonstrar cada detalhe para o paciente. A gente vai mudar a visão, tentar mostrar para o paciente. Eu, na clínica, eu coloco para ele. Existem hoje em dia várias cores, BL1, BL2, BL3, BL4, são os que mais são procurados pelos pacientes. Mas a gente vai colocar no rosto do paciente. E eu vou mostrar para ele. Primeiro, ó, esse é o BL1. Olha como é que ficou para o seu rosto. Porque às vezes, por exemplo, o branco branco, se colocar para um rosto bem branco, ele vai parecer um brinquedo. Sinceramente. Por isso que a gente vem com essa tecnologia. E isso é fundamental para a gente entregar o verdadeiro sorriso do paciente. Tem uma coisa que você me perguntou? O porquê que cada vez a cor dos dentes do paciente mudará? Hoje, na primeira sessão, eu gasto um tempo de duas horas numa avaliação. Um investimento, né? Um gasto, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo, o paciente, ele merece saber tudo. Às vezes tem pacientes que falam para mim, nossa, eu não sabia disso. A pasta de dente, existe hoje em dia no mercado inúmeras pastas de dente. Tem umas pastas de dente que só pela propaganda, mas não foi profissionais que inventaram, só pela propaganda mesmo. Elas acabam sendo abrasivas para o dente. Outro ponto, o cuidado do paciente com a escovação correta leva a esse amarelhamento. Outro ponto de amarelhamento dos dentes. Paciente, um dos pontos. Paciente que tem bruxismo, desgaste, começa a morder. Hoje em dia, a gente vive uma realidade. Depois de uma pandemia, muita gente não está tendo cárie. Tamir, hoje em dia, o paciente não está tendo cárie. Sabe qual que é o problema maior que estou vendo na clínica? Desgaste dentário e sensibilidade. Muita gente vem hoje em dia com muita sensibilidade. O porquê dessa sensibilidade? O que está acontecendo? Essa é a nova realidade da odontologia. Ansiedade. A sensibilidade em si. Por quê? Existem inúmeros alimentos que causam esse problema. A gente, como profissionais, não tem como falar para ele. Não pode usar isso. Por exemplo, fumar. Eu não posso falar. Eu falo que não é bom fumar. Mas não vou falar para ele. Você tem que parar. Eu não sou profissional para isso. A gente sabe que bem não faz. Exatamente. Mas a gente tem que mostrar para ele o cuidado correto. Por exemplo, hoje em dia tem marcas de pasta de dente que está escrito clareamento, clareadora. Aí o paciente, o que ele faz? Está escrito clareadora, eu vou lá usar, vou lá comprar. E são as mais caras no mercado. E não faz nenhuma eficácia. Quando o paciente acaba escovando com essas pastas, ele escova, ele vai sentir que está branco, mas ao mesmo tempo ele acaba desgastando o esmalte. O esmalte nosso, ele é branco. A dentina nossa, que é atrás do esmalte, debaixo do esmalte, ele é amarelo. Quando o paciente desgasta o esmalte, ele fica amarelo os dentes do paciente. Esse é um dos pontos. Outro ponto também, paciente que toma muito medicamento. O medicamento também afeta a coloração dos dentes. Por exemplo, hoje em dia, propaganda que fazem do carvão ativado, que eles falam que é clareamento, que faz clareador. É uma pasta clareadora, é um carvão que clareia os dentes. Hoje em dia eu vejo muitos pacientes que vêm, graças a Deus que eu tenho um estudo aprofundado, que eu diagnostico problemas. Vêm pacientes com um problema aqui na gengiva, que acabam perdendo a gengiva, por culpa desse carvão, desse carvão ativado. E se parar para pensar, quem que fez essas propagandas? Não confiem em propagandas, o que eu falo? Confiem no profissional, porque ele estudou para isso. O dentista, ele estudou para ser isso. Desgaste dentário, dor de cabeça, botox. E daí, doutor? Então, vamos lá. Ó, esse é um assunto bem polêmico. Então, tem estudos que a gente aprofundou com profissionais dos Estados Unidos, da Bélgica, da Itália, de vários, para entender essa visão. Bruxismo em si. Bruxismo, o que que é? Bruxismo, o paciente acaba apertando muito os dentes. Hoje em dia, tem o bruxismo de manhã, muita gente desgasta e durante o sono, durante o sono, ele começa a roer os dentes. Começa a desgastar, fazer um barulhinho. Está esfarelando os dentes. Exatamente. Mas, o que que está relacionado isso com a dor de cabeça? O que que está relacionado isso com a dor no pescoço? Muita gente acaba indo em médicos, em neuro. Ai, estou com dor de cabeça. Estou com dor no pescoço. O que que o paciente acaba tomando? Relaxante muscular. Olha essa bomba. Relaxante muscular, ele vai relaxar a musculatura. Mas como é que você vai relaxar uma musculatura que você usa para você morder sempre? E ao mesmo tempo, a mordida acaba afetando quando você toma esse remédio. Por isso que é bom você procurar um dentista especializado nessa área. O porquê? Muita gente acaba sofrendo com desgaste dentário. E esse desgate, quando ele força a mordida, ele acaba carregando aqui, ó. Aqui temos chamado temporal, o nome dele de tempo, músculo temporal. Que está relacionado com articulação temporomandibular. Muita gente vai e viaja, sobe no avião e fala, nossa, eu estou tendo zumbido. Estou tendo dores de ouvido. Mas aonde, o que que é isso? Pode ser que seja área médica, ou ao mesmo tempo pode ser que seja área de um profissional dentista especialista nessa área. Olha, esse é um dos pontos. Outro ponto, quando uma mordida não está equilibrada, o paciente começa a ter dores de cabeça. E essa dor de cabeça, ao mesmo tempo, ela acaba carregando o pescoço. E muita gente começa o quê? Essa dor carregando, o paciente, o que que acontece com ele? Ele começa a ser nervoso. Ele começa a acordar com mau humor. Por quê? Hoje em dia, quando a gente tem uma pressão maior, eu sei que ao mesmo tempo o paciente tem dores de cabeça, cansaço e acorda nervoso relacionado a financeiro, relacionado a isso. Mas um dos pontos chaves está relacionado também à força muscular. Porque quando você usa, quando você usa essa musculatura e cede maior, você começa a ter essa dor de cabeça. O que que a gente faz? Temos uma técnica aqui na clínica que a gente faz um relaxamento da musculatura e melhoramento da mordida. Não vai ser a solução perfeita, porque a gente tem que tratar em consequências, né? É um tempo para ser tratado corretamente o paciente. A gente estudar se há necessidade de uma ortodontia, se há necessidade de uma plaquinha de bruxismo. Hoje em dia, a gente, como profissionais, por quê? O dentista em si, ele precisa de inúmeros profissionais juntos. Hoje em dia, a gente precisa de um otorrino junto com a gente. A gente identifica... Trabalho na equipe. Exatamente. Por exemplo, a gente identifica problema respiratório. A gente identifica... Dentista identifica problema respiratório. Dentista identifica problemas de... Precisa de nutricionista. A gente trata com o nutricionista por causa da sensibilidade em si. Um dos pontos. Outro ponto, a gente precisa de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele vai relaxar uma musculatura que já está danificada por muito tempo. Então, a gente não é... A gente não faz um milagre corretivo numa vez só. Numa vez só, a gente vai relaxar. Mas é um tratamento em consequência. Até hoje, não existe um estudo 100% sobre o bruxismo. Porque o bruxismo, hoje em dia, ele é conhecido como uma doença. Doença. Tá bom? Eu vou te deixar à vontade. Você tem um minutinho... Sim. Pra deixar o seu contato. Se você tem Instagram, coisa... Fique bem à vontade. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Ali. Eu gostaria que vocês me seguissem. Eu vou começar a postar uns conteúdos a mais pra vocês. E eu ajo e eu trabalho com amor. É paixão pelo que eu faço. Paixão pela profissão. Antes de eu casar, eu falei pra minha esposa uma coisa. Eu casei com a odontologia. E depois casei com você. E quem que vem pelo programa da Tamires, podem mandar no Instagram, mensagem. A gente vem pelo programa da Tamires, que vocês irão ganhar uma consulta sem nenhum custo. Tá bom? Nossa, gente. Sem nenhum custo. A gente tem um custo, uma avaliação nossa, por ser um atendimento VIP. Vocês, todo mundo ganhará. E todo mundo será bem-vindo. Se vocês tiverem algum problema, eu terei um enorme prazer de poder ajudá-los. Tá bom? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Ok? E vocês são bem-vindos aqui na clínica. A gente aqui na clínica faz implantes dentários de última geração. Lentes de contato. A gente transforma em número de sorrisos. Tem resina composta hoje em dia, por um custo menor. Harmonização facial. Hoje em dia a gente transformou inúmeras miss, inúmeras modelos, já cantores, atores. Hoje em dia a gente atende 80% mulheres. Porque o que mais procura é mulheres. O homem tem mais medo. A gente tem o bigode, a gente tem a voz de homem. Mas tem medo de agosto. A mulher, ela gosta disso. E eu falo uma coisa. A gente trabalha aqui na clínica com o empoderamento da mulher. Pra ela se sentir como única. Cada mulher tem sua personalidade. E cada mulher tem sua beleza. Pode ser que a beleza, ela não tá aparecendo. Ela tá escondida. Às vezes só simples pontos, chaves, que eu mostro aqui na clínica e mostro no planejamento 3D, como é que ficará no futuro. Poderamos devolver essa autoestima da paciente e devolver essa beleza. Fazer com que ela se sentia única. Porque a gente sabe muito bem. Depois da pandemia, inúmeras pessoas tiveram depressão. A depressão também afetou o dente, né? O desgaste, porque você acaba forçando a musculatura, mas a gente não vem nesse ponto. Depressão. Muita gente, eles não sabem mais se enxergar. Quem que é você? Quem que você é? Quem que é a pessoa? Sabe? E a gente na clínica em si, a gente tem uma ajuda também de psicólogo. A gente tem uma parceria com a minha esposa, né? Que ela é psicóloga. Ela é uma baita de uma psicóloga. E é isso, galera. Podem perguntar o que vocês quiserem. Do fundo do meu coração, eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? E espero que vocês entrem em contato comigo, tá? Muito obrigado, Tamiris. Obrigado a todo mundo. E até logo. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigado. E o programa da Tamiris vai ficando por aqui. Hoje, né? Com essa pessoa super querida, importante. Na área da odontologia. E também especializado, né? Em óleo facial. Então, é só chegar e conferir. O contato dele está no rodapé do vídeo. Entre em contato com ele. Eu tenho certeza que você, por aqui, você vai chegar de um jeito, mas vai sair do outro. E vai arrasar. Lindo. Linda. E vai arrasar. Maravilhosa. Como ele falou. Beijos e abraços. Até o próximo programa, né? Até mais. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver sonhando. Aqui no Cicred. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. É confiar. É realizar. De jeito maneira. Não é só dinheiro. É ter ou parceiro. Eu sou o Cicred. No Brasil inteiro. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred.